E aí galera, tudo bem? Sou o Lucas aqui do Comprar Cuecas e da Queque Store e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal, uma cueca super diferente de uma marca que está conquistando muitos clientes no Brasil, que é a John School. Vamos falar hoje sobre cuecas e sungas com enchimento. Você já ouviu falar? Não? Então roda a vinheta e me segue nesse vídeo aí. Pode soar um pouco estranho, mas cueca com enchimento é assim ó, a febre do momento agora. Tem muita gente, muita gente, que você nem imagina que usa cuecas com enchimento ou sungas com enchimento. E eu queria mostrar pra você hoje esses produtos aqui da John School, que são os produtos que nós temos aqui e também te explicar um pouquinho sobre como que as pessoas, quais são as aplicações disso, né? Porque muita gente acha que é só pra autoestima, mas não é não. Então vamos lá. Bom, eu tenho aqui na minha mão uma mini boxer ou uma cueca trunk ou uma cueca sunga, né? Com enchimento traseiro. E pra me ajudar nesse vídeo eu vou puxar o meu manequim aqui pra te mostrar. Mas antes disso, eu quero te mostrar esse produto. Bom, você vê que esse aqui é um produto já todo diferente, né? Porque ele tem que ter uma estrutura diferente pra poder abraçar e acoplar os bojos, que são bojos de espuma. Basicamente de espuma. Então essa aqui é uma cueca, uma mini boxer ou uma cueca trunk, né? Que ela não é slip, ela não fica entre a slip e a boxer. Você já sabe disso se você acompanha o nosso canal. E é uma cueca muito legal, cara. Muito legal mesmo. Uma cueca muito bem feita. Tem alguns detalhes aqui interessantes de mostrar, que é a questão do bojo. Que eu vou te mostrar aqui, mas depois eu vou colocar no manequim e você vai entender. O bojo, ele é um bojo que ele fica na parte de dentro da peça. Tá vendo? Ó, ele é um bojo aqui, que fica na parte de dentro. Ele é um bojinho relativamente grande, né? Assim, grande entre aspas. Eu acho que no centro ali deve dar um centímetro e meio. Não passa disso. E ele é costurado. Então, como ele é costurado, ele vai ficar bem firme na peça. Então você pode... Não vai se preocupar, né? Se o bojo vai escapando e rodando pela cueca. Ele é costurado aqui, ó. Ele é 100% fixo. Ok? Então você consegue ver aí que ele é bem fixo, ó. É bem fixado no interior da peça. Ok? Tem algumas características desse cueca aqui. Que às vezes as pessoas pensam, ah, é só nesse caso, né? A cueca com enchimento traseiro. Nós também temos enchimento frontal, eu já mostro. E enchimento frontal e traseiro. Mas especificamente a cueca com enchimento traseiro. E eu vou gastar um pouco mais de tempo falando dela. Porque tem muita gente que usa essa cueca aqui pra autoestima. O cara às vezes é assim... Não tem um bumbum e o cara quer ter um pouquinho mais de volume. O cara usa essa peça aqui. Ok. Mas não é só pra isso que essa cueca serve. Nós já recebemos aqui, inclusive falando com o dono da fábrica. O dono da marca, né? Se você não sabe ainda, nós somos os revendedores autorizados. Agora, distribuidores da John School. E eles me explicando, né? Alguns feedbacks e tal. E é basicamente o mesmo feedback que a gente recebe aqui na loja. Que essa cueca aqui, tem muita gente que fala assim, ó. Cara, eu fiz uma cirurgia de hérnia. Precisei usar uma cueca dessa. Porque, assim, é muito desconfortável você ter que levar, de repente, sei lá, uma almofadinha. Às vezes o cara tem problema com hemorroida. Então essa questão do pós-cirúrgico. Essa cueca ajuda muito. Muito mesmo. Porque ela é uma cueca que... Ela fica por dentro da calça. Você não precisa... Tem gente que precisa, às vezes, sentar com almofada. Por causa do desconforto, da dor mesmo. Então essa é uma cueca que ajuda muito. Um outro ponto também. É o pessoal que trabalha muito tempo sentado. Já recebemos também feedback, sei lá, de motoristas de ônibus. Então o cara falava, cara, eu fico muito tempo sentado. E essa cueca aqui me ajudou muito. Eu coloco lá a proteção no banco do ônibus. Mas não resolve. Então eu precisei usar uma cueca dessa. Aí eu sento e fico confortável. Tem gente que também viaja com moto, por exemplo, né? E precisa ficar muito tempo sentado. Essa cueca também ajuda. Recebemos alguns relatos do pessoal que anda de bike. Mas aqui fica um parênteses. Pra bicicleta, como o bojo, ele começa aqui na minha mão e termina aqui, ó. Fica um vão no meio. E essa aqui geralmente é a parte onde o selim, né? O banco da bicicleta fica. Então algumas pessoas dizem que talvez não sirva muito. Outras dizem que é bom. Então na bicicleta fica aí um parênteses. É isso. Então basicamente são essas aplicações. Tem mais aplicações? Com certeza. O cara que quer usar uma cueca dessa aqui, ele com certeza não é só pela questão de autoestima. Embora muita gente também opte por isso. Ah, eu quero uma cueca dessa aqui porque eu quero, sei lá, sair e ter um pouco mais de volume. Muita gente fala assim, ah, não gosto dessa cueca porque depois ela, a hora que tira ela, sumiu. É um passo de mágica. Mas enfim, é uma cueca muito legal pra você, principalmente, né? O pessoal que, assim, saiu de uma cirurgia agora e tem problema pra sentar. Pessoal que fica muito tempo sentado. Essa aqui é uma cueca bem legal porque ela acaba deixando você muito confortável pra muito tempo sentado, né? Muito tempo na mesma posição. Acaba, de repente, até problema de circulação nas pernas por conta disso. Disponível, né? Nas cores vermelha, azul, preta e branca, ok? E também disponível nas funções, né? Eu vou abrir aqui uma sunga. A John School trabalha com o enchimento traseiro, enchimento frontal e enchimento traseiro e frontal. Tá, e agora eu quero mostrar pra vocês uma sunga com enchimento frontal. Então, é basicamente uma sunga convencional, uma sunga normal, ok? Essa aqui é uma sunga no tamanho P, isso mesmo, da John School. Tem aqui a etiquetinha dentro, o cordão aqui pra você amarrar, né? E ajustar. E o bojo. Onde é que tá o bojo? Vou mostrar. Tá aqui, ó. O bojo fica nessa parte aqui, ó, da frente. Então, esse aqui é um bojo mais anatômico. Deixa eu tentar mostrar isso pra você, ó. Tá vendo aqui, ó? É um bojo que ele tem um pouco mais de... Não é um bojo liso. Então, ele acaba se adequando melhor na parte da frente, ok? E aí, todo o acabamento da cueca aqui, da sunga, desculpa, é muito bem feito, muito bem construída essa sunga aqui. Essa aqui é uma sunga que ela tá, já tá em falta, tá? A gente já não teve reposição mais esse ano. Hoje é dia 23 de dezembro de 2022. Você pode estar vendo esse vídeo mais pra frente. E eu vou deixar o link aqui. Então, se você clicar lá e tiver esse produto, vale muito a pena comprar. A principal aplicação de uma sunga com enchimento frontal. Tanto sunga quanto cueca. Duas. A principal, né? A autoestima, ok? Mas tem uma outra. Que você pode praticar um esporte de contato. E isso aqui serve como proteção também. É uma proteção leve? É uma proteção leve. Mas ajuda. O pessoal que joga futebol, na praia e tal, ajuda muito isso aqui, tá? Então, essa aqui é uma sunga com enchimento frontal. Aí eu tenho... Essa aqui também é uma sunga. Mas essa aqui é uma sunga com enchimento frontal e traseiro. Deixa eu te mostrar. Olha só. Aí a peça fica bem mais pesada. Um detalhe, né? Que quando você vai com a sunga pra água, ela molha. E sim, o bojo dá uma pesada. Não é muito. A marca até tá estudando algumas formas de deixar esse bojo um pouco mais leve. Embora ele seja, assim, bem tranquilo. Não é nada muito pesado. A única questão é... Não dá pra você entrar com uma cueca. Já fica a minha dica aqui. Não entre com uma cueca na água. Uma cueca com enchimento. Porque aí ela vai pesar muito e ela não tem o cordão pra segurar. Ok? Então tá aqui, ó. Uma cueca com... Uma sunga, desculpa. Com enchimento frontal. E com enchimento traseiro. Beleza? E aí eu vou te mostrar aqui por dentro. Vou virar ela aqui, ó. Pra te mostrar. Então aqui fica a parte de trás. Aqui a outra banda. E aqui o enchimento frontal. Ok? Bom... O que mais que tem aqui? É basicamente isso aí. Eu vou vestir uma peça no manequim. Pra te mostrar. Como é que fica o enchimento frontal. Então, vou acelerar o vídeo aqui. Aí, ó. Eu... Desculpa. Eu falei que ia mostrar o enchimento frontal. Mas na verdade é um enchimento traseiro. Tá? Você percebe assim, ó. Que ela dá volume. Ok? E ela não marca. Ok? Então é uma cueca muito legal. Essa aqui é uma cueca. Beleza? Com enchimento traseiro só. Não tem na frente nada. E ela dá bastante volume. Eu vou tirar ela aqui. Pra você ver o volume do manequim. Olha aí, ó. Tá vendo? Então ela ajuda bastante. Deixa eu pegar aqui. Ver se eu acho uma... Eu não vou conseguir vestir... Ops. Eu não vou conseguir vestir essa com o enchimento... Completa, né? Com o enchimento frontal e traseiro. Porque ela é um tamanho menor. E como eu falei, esse produto aqui já tá em falta. Ok? Mas fica aí pra você. Esses produtos são sensacionais. Ajudam muito, assim... Uma conversa que a gente teve com o dono da marca. Ele explicou. Ele falou, cara... Tem a questão da autoestima, sim. Mas também é... É a questão de saúde, né? Tem muita gente que compra com a gente por causa dessa questão de saúde. Eu sou o Lucas aqui do Comprar Coeca. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, se inscreve no canal. Deixa o seu comentário aí. O seu like no vídeo que nos ajuda muito. E... Sempre falamos, né? A cueca precisa ser confortável. Porque é a primeira peça que você veste no seu dia. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.